O que sempre é assim, eu uso e abuso o que é bem, como é de mim Eu uso e abuso o que eu tenho, dentro e a coragem em mim Eu nunca extraio olhando o céu, eu nunca extraio olhando o céu As suas estrelas, a lua, a puta marinha O mundo é redondo, o mundo é quadrado Larga de ser guiado Se o mundo é quadrado, se o mundo é redondo Limpa a sua bunda Contrato chegou, do lei, bateu a porta, lei, não quis Contrato chegou, do lei não quis Vai ligar de novo, vai pedir ouvir Alô? O que tá falando? Da empresa que pede que vão plantar Lá se mascar O lei não está pra bicharia O lei não está pra bicharia O lei não está pra bicharia Sair da linha Vejo as estrelas Vejo o aluno Eu mando você Sair da linha O rei tá fazendo a raiz Puta que pariu O rei tá fazendo a raiz O rei tá fazendo a raiz